Oi meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Amando Espino Laboros. Gente, hoje eu vou fazer com vocês um recheio maravilhoso, um recheio de alpino. Pensa num recheio bom, gente, é muito bom. Então vamos começar, eu vou mostrar pra vocês tudo que a gente vai usar nesse recheio, tá? Então primeiramente, pessoal, aqui ó, eu tenho uma latinha de leite condensado cozida, tá? Uma latinha de leite condensado cozida, eu cozinhei na panela de pressão por 40 minutos, tá? Mas se você quiser usar o leite, o doce de leite pronto também, fique à vontade. Eu prefiro fazer o leite condensado cozido, tá bom? Então uma latinha de leite condensado cozido, uma caixinha de leite condensado normal, tá? E duas caixinhas de creme de leite. Gente, lembrando que a medida, 200, cada caixinha de creme de leite tem 200 gramas, tá? E o leite condensado tem 395 gramas, uma caixinha, tá bom? E aqui, pessoal, eu tenho uma barrinha de chocolate meio amargo, tá? Uma barrinha, aquela barrinha de 90 gramas, sabe? Então é uma barrinha de 90 gramas de chocolate meio amargo. E aqui, por último, eu tenho duas colheres de chocolate 50%, tá bom? Esse aqui, o meu, eu tô usando 55% da dona Jura, então ele é um pouquinho mais forte. Mas e se você quiser usar o 100%, você usa uma colher. Aqui eu tô usando duas colheres de chocolate 50%, no meu caso 55%, tá bom? Então vamos começar, pessoal. O que que eu vou fazer primeiro? Eu vou bater no liquidificador esse creme de leite, esse creme de leite não, desculpa. Esse leite moça, leite moça, é que eu usei o moça, tá? Marca moça. Esse leite condensado cozido, eu vou bater juntamente com esse leite condensado normal e o creme de leite. Eu vou bater no liquidificador pra não ficar aqueles gruminhos, tá bom? Então eu só vou bater no liquidificador e a gente já vai colocar na panela. Então eu vou bater esses três aqui juntinhos. Pessoal, eu bati então aqui, tá? Então eu bati o leite condensado cozido, mais a caixinha do leite condensado normal e duas caixinhas de creme de leite. Ficou assim, tá? Agora nós vamos colocar o chocolate em pó, as duas colheres de chocolate em pó 50%. Se você quiser usar o 100%, é só usar uma colher, tá? Nós vamos aqui mexer muito bem. E vamos colocar também o chocolate em barra, tá? Deixa eu pegar um aqui, que fica mais fácil. Olha, a gente pega o fuê, faz assim que ele vai... Esse chocolate, ele pra misturar aqui, ele é um pouquinho complicado. Mas quando a gente liga o fogo e começa a mexer, ele vai derretendo aqui junto. Olha, então eu passei assim com o fuê, tá? E aí agora, pessoal, eu vou colocar então o chocolate em barra, 90 gramas, tá? Essa receita, gente, é pra um bolo de 15 centímetros de diâmetro por 10 de altura, tá? Então, eu vou rechear um bolo pra uma cliente, tá? Um bolo de 15 centímetros de diâmetro. Então, essa receita recheia muito bem um bolo de 15 centímetros, tá? No meu caso aqui, esse bolo vai pesar 1,6 kg, 1,7 kg mais ou menos, tá bom? Então, agora eu vou levar essa mistura toda no fogo e já vou mostrando pra vocês certinho. Eu não deixo o fogo muito baixo no início, não. Até ele começar a ferver, tá bom? Então, aqui, gente, ó, eu vou mexendo ele muito bem, tá? Nós vamos mexer esse recheio e não vamos parar de mexer até dar o ponto de recheio, tá? Que eu vou mostrar pra vocês a hora que vai dar esse ponto de recheio, que a gente já pode desligar o nosso fogo, tá bom? Então, eu vou mexer aqui. Daqui a pouquinho eu mostro pra vocês, senão vai ficar um vídeo muito longo. Eu não vou parar de mexer aqui e vou mostrar pra vocês o ponto desse recheio. Então, agora a gente vai mexer sem parar aqui. O meu fogo tá no fogo médio pra alto. Quando começar a ferver, eu vou baixar esse meu fogo, tá bom? Pra não queimar. Lembrando de mexer sem parar esse recheio. Olha lá, já tá derretendo, né, o chocolate. E daqui a pouco, então, eu mostro pra vocês o ponto exato pra gente poder desligar esse fogo, tá bom? Pessoal, ó, tá começando a ferver depois de uns 5 minutinhos, 5, 6 minutinhos. Começou a ferver, tá? E olha que cor maravilhosa que já ficou esse recheio. Ficou marrom mais escuro, né? Fica delicioso. Fica lindo esse recheio, gente. Olha, tá vendo? Já tá fervendo, ó. Tá começando já a levantar a fervura. Então, aqui eu já dou uma pequena diminuída no meu fogo, tá? Já dei uma diminuidinha ali, já. E agora, a gente vai continuar mexendo sem parar, até dar o ponto realmente de recheio, pra que... Um ponto perfeito, gente, pro que o seu bolo não desmonte, pro seu bolo ficar certinho, tá bom? Pra ficar com uma estrutura bem legal, pra que não tenha problema. Então, a gente vai continuar mexendo aqui. E aí, daqui a pouquinho, eu mostro pra vocês a... O ponto, né? Nossa, hoje eu acho que eu tô um pouco sem palavras. O ponto ideal pra esse recheio. Pessoal, ó, tá quase dando ponto. Eu quis mostrar pra vocês esse ponto aqui, pra quem quiser rechear, é... Bolo no pote. Se for bolo no pote, ó, já está no ponto, tá vendo? Ele tá começando a cair em camadas, mas ainda não tá fazendo aquele morrinho mais alto. Então, se for bolo no pote, quando chega nesse ponto, você já pode desligar. Eu quero pra recheio de um bolo alto, tá? Então, eu não vou... Eu vou mexer mais um pouquinho, mas tá quase. Mas dois minutinhos, já chega no ponto que eu quero. Olha, ele já está desgrudando bem da panela, olha. Tá vendo? Eu passo, ó. Ele já desgruda bem, né? Como vocês estão vendo. Ele já tá começando a fazer o morrinho, tá? Mas eu quero um pouquinho mais firme. Então, daqui a pouquinho, é dois minutinhos só, a gente já desliga esse fogo aqui. Pessoal, ó. Então, aqui, ó, chegou o ponto do recheio, tá? Ponto ideal, ó. Eu abaixei bem o meu fogo, vou mostrar pra vocês, olha. Ele já cai, tá vendo? Ele faz um morrinho e vai caindo meio que em camadas, olha. Gente, dá um cheiro isso aqui que vocês não têm noção. Ai, se sai esse cheiro na câmera pra vocês sentirem essa maravilha. E olha que recheio mais cremoso. Então, eu vou desligar o meu fogo, tá? Desliguei. Vou dar mais uma mexida pra ele parar a fervura, tá? Porque senão também passa um pouco do ponto. Então, a gente mexe depois que desliga, ó. Pra ele parar a fervura. E agora, eu vou colocar num refratário. E vou colocar um plastiquinho em contato com o recheio pra não criar aquela película. E vou deixar esfriar, gente, por no mínimo quatro horas, tá? Então, por exemplo, eu vou montar esse bolo à tarde, né? Eu fiz agora de manhã. Então, ele vai esfriar, vai descansar, vai esfriar. E aí, ele vai ficar mais cremoso ainda. Olha, gente, isso. Que delícia! Meu pai amado! Isso é perfeito, né? E aí, eu mostro pra vocês depois dele frio, como que ele vai ficar. Gente, ó. Então, eu coloquei aqui no refratário o recheio, tá? Peguei aqui um saquinho, cortei no meio, né? Ou você pode colocar um plástico filme. E você cobre, olha, em contato, tá vendo? Em contato com o recheio, tá? E aí, nós vamos deixar, então, esfriar por, no mínimo, quatro horas, tá? Eu vou deixar até um pouco mais. Mas, na hora que ele estiver bem friozinho, bem fresquinho, aí você pode rechear o seu bolo. Mas, eu vou mostrar pra vocês a textura que ele fica depois de frio, tá bom? Pessoal, depois de bem fresquinho, ele já tá frio, tá? Lembra que eu deixei esfriar em temperatura ambiente. Vou mostrar pra vocês o resultado, gente, desse recheio maravilhoso. Olha a cremosidade que fica esse recheio, né? Ele fica num ponto perfeito pra recheio, pra rechear. E essa cremosidade, essa lindeza, gente, e principalmente o sabor, né? Que é maravilhoso. Vale a pena você reproduzir aí esse recheio, tá bom? Pessoal, então, esse foi o resultado de mais uma receitinha aqui no canal. Espero muito de coração que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Um grande beijo, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau! Tchau!